Música O sistema multiplicador por contracorrente é crucial para gerar a hiperosmolaridade do interstício medular. Essa hiperosmolaridade é necessária para habilitar os rins a reabsorverem água pelo segmento finodescenente da alça e principalmente lá pelos ductos coletores, quando esses se encontram permeáveis à água, pela ação do hormônio antidiurético. Agora, não basta gerar a hiperosmolaridade medular, é preciso mantê-la. O processo de manutenção da osmolaridade intersticial da medula renal se deve em grande parte ao arranjo vascular dos rins. Esse arranjo vascular dos rins, ele confere primeiro um fluxo sanguíneo renal para a medula bem baixo. Veja, enquanto o córtex recebe de 90% a 95% do sangue que entra nos rins, a medula fica com a parcela restante, que é bem inferior, flutuando ali em torno de 5% a 10% do fluxo sanguíneo renal. Agora, o mais importante é o arranjo da vasa recta em relação ao néfron justa medular. Então, veja, obviamente a medula precisa receber sangue para as células que a compõem receber oxigênio e nutrientes e para que se remova também o gás carbônico e outros produtos metabólicos. Todavia, o sangue, ao passar pelo interstício medular, não pode carregar os solutos para fora da medula significativamente ou não se manteria a hiperosmolaridade necessária para reabsorvir a água. Assim, vamos discutir aqui como se evita a lixiviação de solutos da medula renal. Bom, vamos entender primeiramente o esquema que utilizaremos aqui, ok? Esse grande U amarelado será a nossa alça de Henle. Esse U vermelho, associado à alça de Henle, será a nossa vasa recta. Vamos colocar no nosso esquema a divisão córtico-medular. Note que, espacialmente, temos que a maior parte dessas estruturas estão na medula renal. Pela alça de Henle, o fluido tubular vai fluir vindo do túbulo proximal a caminho do túbulo distal, conforme indicado por essas setas verdes aí que eu coloco para vocês. Agora, o sangue vindo da região do córtex renal vai fluir pela vasa recta, passando pela medula renal e voltando para o córtex, conforme indicado pelas setas amarelas. Note, então, que o fluido tubular e o sangue trafegam em sentidos contrários, ou seja, o arranjo entre a alça e a vasa recta é em contracorrente. Enquanto o córtex tem osmolaridade similar ao valor típico do sangue no resto do corpo, vamos dizer assim, de aproximadamente 280 mil osmões por litro, a medula possui aquela estratificação de osmolaridade, onde encontramos um gradiente córtico-papilar crescente de osmolaridade. Aqui vamos usar um valor qualquer que poderia ser medido naturalmente. Então, digamos que o gradiente medular de osmolaridade vai de 280 mil osmões por litro até 800 mil osmões por litro. O sangue que entra na medula tem a concentração típica, então, lá do córtex, de 280 mil osmões por litro. Mas o interstício medular é progressivamente mais concentrado. Como as vasas rectas são permeáveis a água e solutos, temos, então, a entrada passiva de soluto para dentro desses vasos, e seguindo esse gradiente de concentração entre o interstício e o sangue, lembrando que o soluto vai se deslocar do local de maior concentração para o de menor concentração, ao passo que o sangue perde água para o interstício. A consequência disso é que o sangue fica progressivamente mais concentrado ali até a curvatura das vasas rectas. Esse sangue hiperosmótico, após a curvatura em U, vai voltar da medula para o córtex. Nesse caminho, nesse caminho contrário, a osmolaridade intersticial vai ser progressivamente menor. Isso significa que a osmolaridade do sangue supera do interstício ao longo do trajeto de retorno ao córtex. Teremos, então, de modo exatamente o contrário, saída de soluto do vaso e entrada de água. Ou seja, o soluto volta para o interstício e acaba permanecendo, então, no interstício, porque esse processo ocorre dessa maneira. Ao passo que retira a água do interstício. A água entra para dentro do vaso, evitando a diluição do interstício. Vale lembrar aqui que boa parte dessa água vem exatamente de onde? Vem do segmento fino descendente da alça de Henlin. Além lá dos ductos coletores, quando esses estão permeáveis. Enfim, voltando aqui, note que quando o sangue volta para o córtex, tem ainda, podemos reparar ali, que tem a osmolaridade um pouco superior ao sangue de entrada no córtex. Isso significa que, embora grande parte do soluto fique no interstício, acabe sendo majoritariamente aprisionado no interstício, mantendo a hiperosmolaridade intersticial, a uma certa remoção de solutos da medula, mas não em ampla quantidade. E essa pequena porção retirada já é suficiente para que não ocorra deposição de cristais de soluto, principalmente de cloreto de sódio de ureia, ali no interstício da medula. Neste ano, este ano da gravação deste vídeo, 2018, o queniano Eliud Kipchoge, que é um desses super-humanos que você não consegue entender de onde vem tanto vigor físico e nos faz, logicamente, passar muita inveja, danado. Ele correu simplesmente a maratona de Berlim, lá na Alemanha, ou seja, correu 42 quilômetros, incrivelmente, em 2 horas, 1 minuto e 39 segundos. Pois é, né? Bom, mas o que isso tem a ver com os rins? Simplesmente tudo. Veja, um atleta de alta performance, como Kipchoge, tem que ter a ingestão de eletrólitos muito bem pensada pela sua assessoria, né? Para que, entre outras coisas, consiga conservar eficientemente água no corpo durante as competições, por todos esses meios que nós conversamos aqui ao longo desses três vídeos sobre a concentração e a diluição urinária. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri